Música Vamos dar uma passada rápida aqui na nossa revisão, certo? Relacionada a nossa avaliação, ok? O que a gente vai fazer nessa semana? Então vamos lá, vamos estudar? Simbora! Deixa eu falar um pouco dos sólidos geométricos É a primeira parte da nossa revisão Vamos lembrar os conceitos de sólidos geométricos, por aí vai Como eles se passam, como eles são formados e por aí vai Certo? Os sólidos eles tem, ó, várias formas Vocês estão vendo aí Para a gente diferenciar aqui eles a partir de agora O sólido ele é composto por, vamos ver? São três partezinhas que a gente conhece As faces São os lados que a gente vê Esses pontinhos amarelos que são chamados de Vértices São os pontos de encontro Certo? Como se fossem as quinazinhas da figura Cada lado, você vê que encostam dois lados e eles formam uma quinazinha chamada de vértice Esses traços aí, rosas, agora São os lados da figura que a gente chama de Aresta Ó, são as partes laterais que formam cada figura São chamadas de arestas Então são essas três divisões que se tem no sólido geométrico Faces, vértices Faces é como se fosse o rosto que a gente vê Vértice é o ponto de encontro, ó Tá vendo aí? E arestas são os lados que se tem da figura Joia? Ó, quantas faces, vestes e arestas tenho eu? Vamos lá, eu sou o cubo Então, ó, lembre-se Falou de cubo, já sabe São vários quadrados Só só quadrados São seis faces Uma, duas, três Estou vendo três por quê? Porque tem três partes atrás Lembre-se Um ao lado, outro na esquerda, outro embaixo Então, são seis faces Certo? Lembre-se São figuras de três dimensões Joia? Então, vamos lá São oito vértices São oito pontos de encontro Quatro em cima Quatro embaixo E são doze arestas Que são relacionadas Aos pontos da lateral Quatro depois em cima Depois do lado seis Enfim, são doze arestas Joia? Então, vamos lá E quem eu sou sabendo Que minhas bases são quadradas Prisma, quadrangular Lembre-se Falou de prisma Todas as laterais As faces do meio São retângulos Então, é prisma Então, são quadrangular Pode se chamar de paralelopípedo Quadrangular Quantas bases tem aí? Duas bases Certo? Base é a figura que forma As lateraisinhas Certo? Prisma quadrangular Básico quadrado Joia? Mais uma figura aqui Para a gente ver Não há grande Quanto as Fártice, vértice e arestas E eu Uma, duas, três Tem atrás, né? Quatro E mais duas laterais Seis faces Tenho oito vértices E tenho doze Arestas Certo? Lembre-se sempre De separar Uma da outra Aqui, ó Mesmo sendo retângulo É um prisma Mas a base É formada pelo quê? Triângulo Então pode chamar Matriz Mas a triangular Quanto as faces Vértice e arestas Tem aí? Vamos ver Cinco faces Duas Essa da frente Três E as duas laterais Cinco Joia? São seis vértices Um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis vértices E nove arestas, ó Uma, duas Três, quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Beleza? Quantas bases eu tenho? Duas bases São dois triângulos Base é aquela figura Que fica na lateral Joia? E quem eu sou? Figuras formadas por triângulos No seu centro São chamadas de quê? Prismas Ou pirâmides Prisma o quê, menino? Estou dormindo aqui Pirâmide Joia? Pirâmide quadrangular A minha base aqui Ela é formada Basicamente Por quadrados Ok? Terei quatro vértices Vamos ver Um, dois, três, quatro Cinco Não Eu tenho cinco vértices Ó Contei agora contigo São cinco vértices Dois, dois, três, quatro Cinco Ok? E faces e arestas Quantas eu tenho? Faces Uma, duas, três, quatro, cinco Arestas Uma, duas, três, quatro, cinco Seis Sete Oito Enquanto as bases tem Apenas uma Certo? E agora? E agora? Quem são esses? Esses aqui Esses aqui são chamados de corpos redondos Esse aqui é o fone E esse é a chamada Esferta Esferta Eu tenho vértices Eu tenho vértices Eu tenho apenas um vértice O fone só tem aquela pontinha lá em cima Mas ele Ó Tá vendo aí? E bases eu tenho alguma? Tem apenas uma base Certo? Que é a base de baixo Que é formada a parte de baixo Ele aqui é a esfera Ele é apenas uma superfície Não tem arestas Nem vértices Jóia? E esse daqui é chamado de cilindro O cilindro tem Não tem vértices Nem arestas Não tem Vértices Ele só tem as duas Bases E são superfícies planas E curvas E as duas bases São formadas por cilindros Jóia? Aí a gente vai diferenciar o que são poliédros E o que não são poliédros Poliédros Ó São figuras formadas Basicamente por segmentos de recto São todos rectos Percebeu? Figuras fechadas Formadas por segmentos de recto Eles fossem três ou mais lados Ângulos Vértices e diagonais Os polígonos Basicamente São figuras fechadas Formadas por segmentos de recto Que são estudadas na matemática Não poliédros Não poliédros São figuras formadas Onde eu tenho bases Formadas por ciclos Tá vendo? Ó Três exemplos aqui Figuras as bases Círculo 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 Ó Certo? Ó São portos redondos Vamos ver o que não poliédio São portos redondos Ok? Quem sou eu? Não pense que vocês já Quem sou eu? Não pense que vocês já Pegaram a prata Ele tem 10 vértices 10 vértices 15 arestas E 7 faces Ó Lembrou? Ó Lembrou? Vamos adir Primeiro para identificar uma figura A gente tem que olhar Quais são as figuras Formadas por faces laterais As suas faces laterais Ó Esse aqui A face lateral É formada por um retângulo Se é formado por um retângulo Ele é um prisma Então eu já sei que ele é um prisma Agora prisma de base O que? Qual é a figura que eu tenho na base aqui? Uma figura de 5 lados Então Prisma com figura de 5 lados É chamado de que? Prisma Pentagonal Não Porque é formado por uma figura de 5 lados Que é o pentágono Certo? Vamos ver o outro exemplo Ele tem outro exemplo Ele tem 12 vértices Ele tem 12 vértices 18 arestas São 8 faces Não são os passados Ó Ó Então qual é a figura lateral? Retângulo Então eu já sei que é um prisma Quantos lados tem na minha base? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Então eu tenho que é um prisma hexagonal Hexagonal vem de hexa 6 Seis lados Jóia Mais um pra gente tirar as dúvidas Mais um pra gente tirar as dúvidas Quem sou eu? Eu também Tenho Seis vértices Tenho 6 vértices 9 arestas 9 arestas E 5 faces Figura formada por retângulo Figura formada por retângulo Prisma De base o que? 3 lados Figura que tem 3 lados Triângulo Triângulo Prisma Prisma Triângulo Lá Jóia Mais um Sou formado apenas por uma superfície curva Ok Google Vamos ver se o Google sabe Ok Google Qual é a figura que é formada por uma superfície curva? Ok Google Ok Google Qual é a figura que é formada apenas por superfícies curvas? Os sólidos geométricos que são formados apenas por superfícies planas se chamam poliedros e essas superfícies planas se chamam faces Errou! Qual é a figura formada por uma superfície curva? O cilindro é um sólido formado por duas bases circulares congruentes e por uma superfície curva Essa figura pode ser compreendida como um retângulo ou um paralelogramo que foi enrolado Quase acertou Você viu? Google não tá com a cara da gente Quase acertou Você viu? Google não tá com a cara da gente Mas é a esfera Porque ó É apenas formada por superfícies curvas Jóia E mais? Sou eu Dez arestas Seis vértices Dez arestas E seis faces Ó Ó Qual é a figura formada apenas por bases triangulares? Qual será gente? Qual será gente? Qual é a figura formada apenas por bases triangulares? De acordo com M de Mati De acordo com M de Mati São todas triangulares e tem um vértice em comum São todas triangulares e tem um vértice em comum Uma face identificada com base pode ser um polígono qualquer Então ó Uma pirâmide é poliéster Viu aí? Então ó Uma pirâmide é poliéster Tipo bases laterais triangulares Igual a como a gente tá vendo aqui Ó A lateral toda triangular Jóia? Então ó E depois a gente olha a base embaixo Que dá o que? Um, dois, três, quatro, cinco Uma pirâmide Então é um prisma Uma pirâmide Prisma Pirâmide Pentagonal Jóia? Tem mais quem sou eu? Um vértice, uma base e não tenho arestas Ok Google Qual é a figura que tem um vértice, uma base e não tem arestas? De acordo com eduque.fc.u.pt De acordo com eduque.fc.u.pt A esfera é um sólido geométrico limitado por uma superfície curva Já errou, já errou, já errou, já errou Não tem base não Deixa eu ter um ADR aqui, cara Peraí Deixa eu ter um ADR aqui, cara De acordo com o Wikipédia, em geometria O cone é um sólido geométrico obtido quando se tem uma pirâmide cuja base é um polígono regular O número de lados da base tende ao infinito e a medida de lado do polígono tende a zero Ó Então são infinitos lados Então não tem como encontrar os lados Então não existe lado Certo? Então não tem aresta Então uma base e uma vértice é chamada de cone Mais uma pra tirar dúvida Jóia? Duas bases Mais uma pra tirar dúvida Duas bases Uma superfície curva Jóia? Aí sim é o seguinte Jóia? Tem a chamada planificação Professor, parece um nome difícil Mas o que é a planificação? É simples, gente Ó Vai ficar bem grande Planificação Planificação É como se você pegasse sólido geométrico Qualquer desmontasse ele pra virar uma folha Certo? É como se você desmontasse ele pra virar uma folha Você desmontou aqui, por exemplo Isso aqui é um cubo Desmontei o cubo e aí ficaram várias partes dessa Ó É como se eu tirasse o cubo, desmontasse ele E transformasse ele em uma folha de papel Aqui, ó Uma planificação de cubo Vamos ver agora, ó Certo? Como eu já falei Aqui já é diferente Vamos ver agora, ó Base retangular e a gente sabe que é o que? Aqui já é diferente Base retangular e a gente sabe que é o que? Prisma Então prisma de base o que? Pentagonal Um, dois, três, quatro, cinco lados E meus passarinhos voando Eu sou a planificação de que sólido geométrico? Ó Eu sou a planificação de que sólido geométrico? Ó Base hexagonal Se é triângulo é o que? Pirâmide Pirâmide de base hexagonal Ou pirâmide hexagonal Como queira Eu sou a planificação de que sólido geométrico? Se tem dois círculos, são cilindros E agora? E agora? É Bom, vamos fazer essas representações aqui Aqui é Vamos fazer essas representações aqui Aqui é formado E os polígonos que tem são apenas quadrados O cubo é formado exclusivamente por quadrados Certo? E fique isso bem claro O cubo é formado apenas por quadrados Seis quadrados O prisma quadrangular são Duas bases E quatro Certo? Rectângulos Prisma triangular Certo? Quatro São três Prisma triangular E assim por diante Quatro São três quadrados E dois triângulos E assim por diante Três retângulos e dois termos Pirâmide regular Triângulo menor E dois triângulos maiores Quatro triângulos sendo um deles na base São três triângulos Cilindro Menor Dois círculos São as duas bases Cilindro Dois círculos São as duas bases Joia? Eu espero que não tenha ficado dúvida nessa parte aí A gente vai seguir na outra parte Que é falando um pouco sobre múltiplos e divisores Quando a gente está no MMC e MDC Certo? O vídeo também a gente tem isso hoje É revisão Vamos ver Já tem um monte de revisão Então a gente tem que pegar Múltiplos e MDC Joia Múltiplos e divisores MBC e MDC Para obtermos um múltiplo de um número A gente precisa sempre realizar a multiplicação daquele número Parece difícil Quais são os múltiplos de dois? De acordo com o Brenly Os múltiplos de dois são todos os números que podem ser divididos por esse valor E resultam em outro número inteiro Com isso podemos concluir que os múltiplos de dois são Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte e assim sucessivamente Ela é inteligente toda ela Só que ela esqueceu do zero Então qualquer número que eu multiplicar por dois e for resultar dois Dessa operação Eu posso chamá-lo de múltiplo de dois Dois vezes Dá cem Cem é múltiplo de dois? É Isso pode ser de qualquer resultado da multiplicação Certo? Isso pode ser de qualquer número Certo? Não se preocupe com isso Não se preocupe com isso O importante é dar certo Não se preocupe com isso O importante é dar certo Apenas sei o que devo pesquisar Apenas sei o que devo pesquisar Cadê o negócio desse? Quando o número é divisível por outro Certo? E essa divisão dá um resultado zero Quando esse divisão Para o número ser divisível por outro O resultado tem que dar exato Vê? De acordo com Wikipedia Divisores são números inteiros e racionais De acordo com Wikipedia Divisores são números inteiros e racionais Esse resultado de exato Certo? Eu posso dividir qualquer número por qualquer outro Desde que Essa divisão dê exato Certo? Que isso fique bem claro Eu posso dividir Cinco Vinte por cinco Posso Ele é divisor Para saber se ele é divisor Eu preciso que o resultado dê exato Certo? É isso que importa Eu preciso que ele dê exato Então para ele ser divisor Ele precisa ter a divisão exata Certo? É isso que a gente tem que dar Os divisores Vamos aqui para baixo logo Todo número ele possui divisores naturais Por exemplo Os divisores Para ser diviso d E por ele dar uma divisão exata Qual é a divisão exata, professor? Que dê um resultado Certo? Que dê um resultado com o resto Zero Grave isso Certo? Divisão exata é isso Tá? Ok, Google Aqui é uma divisão exata De acordo com Escola Kids, o O De acordo com Escola Kids, o O Como o resto da divisão foi zero Dizemos que está é uma divisão exata Obrigado Então, ó Tá bom Obrigado Então, ó Percebeu? Qualquer número que dê a divisão de resto Zero É uma divisão exata Por exemplo, dez Dez quando eu divido por um Dá dez Então, é uma divisão exata Dois Cinco e dez Percebeu uma coisa aqui? Que vai ser Um e ele Todo número ele vai ter dois divisores sempre Que vai ser um e ele mesmo Grave isso Olha Trinta e seis aqui tem um monte E ele mesmo Também tem um monte Joia Trinta e seis aqui tem um monte E cem também tem um monte Divide Começa com um e ele mesmo Então, depois a gente pode botar o dois O quatro O cinco E aí a gente tem aqueles critérios de divisibilidade Aqui tá regrinhas de divisibilidade Mas são os critérios Pra que esse processo de divisão ocorra normalmente Sem que o resultado seja um número não inteiro Precisamos estabelecer algumas regras Que são chamadas as critérios de divisibilidade Ou as regras Lembrando que o número ele é considerado divisível Quando o número pode ser divisível por dois Ok, Google Quando o número pode ser divisível por dois Consideramos um número divisível por outro De acordo com o gabarite Consideramos um número divisível por outro Quando o resto da divisão é igual a zero Isso eu já sei, minha filha Não me atrapalhe, não Diga qual é o número que é divisível por dois Ela não vai saber Certo? Mas deixa pra lá Ela não vai saber A vontade, começou a chover Estão em casa vocês, né? Não quero ninguém sair Se eu achar alguém na rua Eu tô de filho Eu tô trabalhando de vigilante Se eu achar alguém na rua, já sabe O número ele é divisível por dois Porque quando Gravem isso na cabeça Gravem isso na cabeça Gravem aí na mente Nos seus estudos Qualquer número divisível por dois Ele é Qualquer número pai Ele é divisível por Sempre grave Qualquer número pai Ele é divisível por dois Joia Sempre grave isso Qualquer número pai Ele é divisível por dois Por três A gente soma os algarismos E aí acha Trinta e três Seu número mais três Ele é divisível por três Por exemplo Trinta e três Três mais três Seis Seis ele é Seis ele é Seis ele é Múltiplo de três Então ele pode ser considerado Divisível por três Número é divisível por cinco Quando termina em zero Ou Cinco Ou cinco Tá Divisibilidade por dez É quando o número Termina Em zero Aí a gente pode achar números Que são múltiplos Em dois termos Ao mesmo tempo Aí a gente começa a achar Primeiro O mínimo múltiplo comum Menor múltiplo comum De dois ou mais números Diferente de zero É chamado de mínimo Múltiplo comum Ou mais conhecido Como MMC Ok Google O que é o MMC? Não é o MMC não Ok Google O que é o MMC? Não é o MMC não Ok Google O que é o MMC? Então MMC é o menor Errou de novo Esquece Então MMC é o menor Múltiplo comum O que é o menor Múltiplo comum? De acordo com Wikipedia Em aritmética E em teoria dos números Ah você vai falar Muito difícil Então Dois ou mais números Tem sempre múltiplos comuns A eles Certo? Pode ser pequeno Pode ser grande Mas ele sempre vai ter Um número que é comum A gente tem os múltiplos de 4 aqui E os múltiplos de 6 Ó Zero Zero Doze Certo? Vinte e quatro Grava isso Zero Zero a gente não conta Certo? Grava isso Zero A gente não conta Como múltiplo Minimum múltiplo Qual deles foi o mínimo Então a gente vai observar os outros Doze Qual deles foi o mínimo Que está nos dois ao mesmo tempo? Doze Ó Vinte e quatro Zero Doze e vinte e quatro Zero não conta Eu falei né Sobrou quem? Doze e vinte e quatro Quem é o menor? Doze Então O menor múltiplo Então o mmc deles é Doze Já o máximo divisor É representado pelo maior valor Que divide os dois algarismos ao mesmo tempo Qualquer dúvida Volta na outra aula A outra aula está bem mais Mildinha Bem mais Mildinha Dá para vocês entenderem melhor Certo? Dois divisor Então O máximo divisor comum É quando eu tenho dois divisores Certo? De números E aí eu acho o maior divisor comum entre eles Conta Conta Nesse caso aqui Entre vinte e vinte Eu achei o Um não conta E o dez Conta Mais o dois O cinco E o dez Eu quero no mdc Então o que que acontece Eu quero no mdc O máximo divisor Não é o mínimo É o máximo Então Entre esse qual for o maior? Dez Então o máximo divisor comum entre eles É dez Para isso O que a gente faz do modo mais fácil É decompor os fatores primos Eu até falei brincando na sala Eu lembro Falei na sala Mas brincando E aí falei o nome difícil Decomposição de fatores primos Vocês não lembravam Quando eu escrevi o número E passei a régua Vocês sabiam o que era Para a gente fazer essa decomposição A gente precisa lembrar primeiro Que são o número primo O número primo é aquele que tem apenas Dois divisores naturais Um e ele mesmo Qualquer número que você pesquisar os divisores Naquelas regrinhas E você não achar Ele pode ser considerado como número primo Certo? E para decompor A gente divide por eles Por exemplo Sessenta aqui A gente divide por dois E aí a gente divide por dois de novo Três Depois por cinco E aí a gente organizou ele Sessenta é igual a duas Vezes duas Vezes três Vezes cinco Ou dois ao quadrado Que é dois vezes dois Vezes três Vezes cinco Então outra forma de fazer o MMC e MDC É justamente desse jeito Fazendo Fatoração entre os Dois Ao mesmo tempo Com eles dois ao mesmo tempo Assim como Certo O MMC pode ser calculado Com eles dois ao mesmo tempo Assim como O próprio MDC Acho que tem um método aqui Mais fácil Vamos lá Temos aqui os divisores Ó Eu quero achar Por exemplo Aqui Ó Eu quero achar Por exemplo É o MMC ou o MMC? Deixa eu voltar aqui Vamos lá MMC Ó Primeiro a gente vai dividir Botar os números e dividir Todos eles por um fator em comum MMC Ó Primeiro a gente vai dividir Botar os números e dividir Todos eles por um fator em comum Doze dividido por dois Seis Ó E dividi-lo Doze dividido por dois Dezoito 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 Dividido por dois Seis Trinta e seis Dividido por dois Dezoito 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 Dividido por dois Nove Por todos Dividimos novamente O divisor Por todos Seis dividido por três Dois Pode ser o três Três divide todo mundo Seis dividido por três Dois Seis Para o PDC Para eu saber que é o PDC Para o PDC Para eu saber que é o PDC Eu preciso que esse número aqui Não divida os três ao mesmo tempo Se ele dividir os três ao mesmo tempo Me serve Se não dividir os três ao mesmo tempo Não Se o professor dois não divide por três O que é que eu faço? Vamos lá Vamos continuar Divide por três O professor dois não divide por três O que é que eu faço? Repito Nunca resolva Toda vez que eu dividir O número não dá a divisão exata Eu repito Até achar um valor Que seja pra isso Para o PDC Por dois dá um Com todos esses valores Dois Três Para o PDC Eu multiplico todos esses valores Dois Três Três Dois 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 Trinta E seis Então o MDC Tem que ter seis MDC Como eu falei Eu preciso dividir os dois ao mesmo tempo Só que dividiu aqui Foram dois E o Três Certo? MDC MDC 10 e 11 Fiz Então o único divisor é um Percebeu? MDC Não há divisor comum Então o único divisor é um Percebeu? Não Nenhum desses três números Dividiu os dois fatores ao mesmo tempo Então só ficou um E o MDC Deu 110 Números que não têm o MDC São chamados números primos Entre si Entre eles não há um divisor E como Joia Faça uma prova Com calma Com tranquilidade Não tenha pressa Você tem de nove às dezesseis Para enviar Eu vou até escrever o e-mail aqui Deixa eu abrir aqui E vocês já ficam Cientes Vou colocar bem grande aqui O e-mail que vocês vão me mandar O e-mail que vocês vão me mandar O e-mail que vocês vão me mandar O e-mail que vocês vão me mandar